E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui no joguinho de boxe Thrill of the Fight É um game bem legal Tá? Porque ele é um Muito utilizado pra quem quer emagrecer Quem quer se condicionar Que pra quem não sabe O jogo de realidade virtual Mais específico Quest 2, é um dos jogos Mais utilizados pra essa parte De fitness, beleza? E aqui, como vocês podem ver aqui na tela Nós temos alguns tipos de treinamento Onde você partir pra luta mesmo, tá? Tem um saco de boxe, né? Que é o saco grande, né? Pesado Onde você pode treinar, né? Tem essa aqui Aqui na tela Eu posso Fechar aqui Procurar outro treinamento Que é o boneco O Bob, né? Que é o boneco que você simula Os movimentos do boxe Legal também Tem os outros treinos, né? Que tem aqui Speedbag Mas A gente chama aqui, né? De pera É engraçado que isso aqui É difícil Muito difícil Tanto na vida real Como aqui no game E aí Nunca fui bom nisso Eu já tive a oportunidade De treinar boxe Não sou professor Não sou graduado Não sou atleta Apenas treinei, tá bom? E aqui é Outro treino também Que é um pouco mais complicado Que é treino mais para você treinar a sua agilidade Precisão Beleza Deixa eu parar para não ter um infarto E tem um treino, né? Que você vai lutar com o sparring Que é seu adversário E nesse jogo você vai lutar Tem uns graus de dificuldade, né? Para mim só é liberar do easy normal Eu acho que você tem que zerar na dificuldade normal Para liberar os outros E esse é meu treinador Tudo bem, Coroa? Como é que você está? Vamos lá Para começar Você tem que pegar o protetor bucal Aqui você pega a toalha O jogo acaba Se você pegar aqui o protetor Começa Get off of him Compróximo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Vamos lá, Juiz. Está só treinando. Então, quando você tem uma vitória Deixa eu respirar aqui Assim que você tem uma vitória Aparece seu primeiro oponente Tem o nome dele, né? E de São Petersburgo, na Rússia Alexei Petrov É seu primeiro adversário E aí você pode ir lutando, né? E aí vai Tendo as lutas e tal Eu não vou lutar mais uma Porque eu vou ter um infarto Beleza, eu queria gravar outros vídeos hoje Outros jogos de boxe Eu acho que eu vou fazer uma playlist aqui no canal De jogos de boxe Porque são bem legais É um esporte que eu gosto Uma luta que eu gosto bastante Valeu Vou fechar aqui E aí você volta para aquele menu inicial Onde você pode escolher Valeu? Espero que vocês tenham curtido aí Se inscreve no canal aí, galera Dá uma força Tá vendo que eu tô literalmente suando No vídeo E até a próxima aí, galera Valeu? Um abraço Ficar com Deus